Máquina Agora voar Vem lá Veja vinho E agora voar Olha onde está o arvizinho Cadê o laranja Ele vai arrumar Cadê o laranja Que lindo Cadê o laranja Ixi Maria! O casca... Meu amarelo! O cara vai cair! Agora, o Wilson de Amaral, ele está pautando um gol. Meu amarelo, ele está com finns. O árvore, o carro está com água. Isso não vai cair... Não vai cair. O carro está com um carro não tem que colocar. O carro está com um carro. A CIDADE NO BRASIL